E a dica de hoje é com a Mamico Yamashita, famosa pela decupagem em todo o Brasil, né Mamico? Você que faz lindas peças utilizando os seus papéis, os seus guardanapos. Hoje ela vai ensinar para quem está começando, para quem quer começar a produzir peças de MDF, a produzir a decupagem, a pintura no MDF, né Mamico? Dicas para quem quer iniciar. Isso eu acho muito importante, Rogério, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Verdade. Sobre os produtos que existem. Como preparar o MDF, o que a gente precisa fazer antes de começar a pintura, Mamico? Então, pessoal, tem o produto da Kilex, base acrílica, é um produto para você preparar a peça, tá? E existe a tinta acrílica, né? E hoje a qualidade da tinta está tão boa, né? Que eu acabo descartando um pouco a base acrílica. Tem uma cobertura muito boa, né? Ainda mais essa Nature Colors, realmente. Mas de repente, se você tem uma madeira mais grossa, né? Que queira preparar melhor, então você passa a base primeiro, lixa e depois você vem com a tinta, tá? Perfeito. Você gostou dessa peça? Adorei. Olha que peça linda, gente. Essa peça também faz parte da minha coleção de peças de MDF com a Cia Laser. Essa é uma caixa organizadora e ela tem três tamanhos. Esse aqui é o tamanho menor. Isso é fantástico, né? Para colocar, às vezes, organizar coisas dentro do armário. Com certeza. Fica tudo organizado, né? Então, aqui, como a madeira vai roger a lezinha, não precisa da base acrílica, tá? Não precisa nem lixar, né, mamico? Não, não. E na parte de lixar eu vou explicar. Eu nunca lixo antes, tá? Eu sempre lixo depois que passar a primeira demão. Tá. Então, aqui, eu uso também muito essa tinta palha, que é, né, o branco, ela sempre demora mais para dar uma cobertura. Então, eu venho com esse pincel de cerda. Pincel de cerdas duras, chato mesmo, né? E você vem aqui dentro, pintando os cantos. Hum, todo mundo tem dúvidas, né, de como fazer a pintura desses cantos aí, hein, mamico? Eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Andréia, porque ela é a minha secretária que prepara todas as peças para mim. Ah, então eu vou aproveitar e mandar um beijo para a irmã da Andréia e a Adriana também, né? A Adriana também. Então, tá vendo? Então, porque, ó, vou falar a verdade, essa parte é mais chata, né, se você não é impressionado. Ah, tá. Todos os cantos. Primeiro os cantos, então. Porque a gente aqui é logo preenchendo o centro. Mas não, a dica é pintar primeiro os cantos. Aí eu venho com o rolinho, ó, para agilizar, tá? Então, a gente, para agilizar, aí eu venho com o rolinho nessa parte. Ó, com o rolinho, o rolinho agiliza bastante o nosso trabalho, tá? Então, os cantos, o rolinho não alcança. Então, eu venho, os cantos com o pincel e já venho com o rolinho pintando assim, ó. Nossa, assim vai ficar perfeito. Vai ficar uma pintura uniforme, né? Isso. E falando em uniforme, eu não posso deixar essa borda secar, tá? Tá. Já faz tudo de uma vez. Já faz de uma vez. Porque a hora que você seca, vai dando a diferença da marca. Vai ficando a marca. Né? Então, ó, antes que seca. E eu já venho pintando aqui, ó, todo. A parte lisa aqui, tá? E você vai fazendo isso. Então, ó, a primeira demão fica mesmo manchada. Isso é normal. Aí espera secar. Lixa com... Lixa 120, tá? Você pede lá na loja, lixa de madeira. Certo. 120. Aí você lixa toda a peça, né? Então, aqui também já vai estar todo pintado. Essa parte externa é bem fácil, né? Então, vem trabalhando, né? Ela não escorre. Então, o rolinho ajuda bastante, tá? No mercado existe um rolinho com cabo maior também, pra agilizar. Né? Ó. Então, a primeira mão fica manchada. Deixa secar e você lixa. Aí depois você vai... Pode acelerar a secagem? Pode. Agora, o que que a gente ganha em tempo? Você pega umas cinco peças e você já pinta a primeira, deixa secando. Né? Então, a hora que chegar na quinta peça, já tá seco. Então, você não fica perdendo tempo de secar e gastar energia, né? Verdade. E aí você já vai na outra... Já faz um processo de produção, né? Aí você vem, lixa tudo e começa a passar a segunda demão. Olha como essa tinta tem uma bela cobertura, hein? Tem uma bela cobertura. Tá vendo? Uma só demão, já cobriu bem. Aí a Mamico só passa mais uma... Isso. Pra ficar perfeita a pintura, a pintura homogênea. É simples preparar a peça, hein, Mamico? Sim, simples. Então, e uma outra coisa que eu gosto de também falar, é... Se você... Quando começa, passa sempre o pincel de certa, tá? Que a madeira ainda tá meio áspero, né? E outra coisa, depois que passa a primeira demão, a madeira tem de arrepiar o MDF. Então, aí que você deve lixar. Com a lixa 120. Isso. Então, não adianta lixar antes, porque antes ela tá bem lisinha. Você vai ver a hora que passa a primeira demão, você vai sentir que ela vai ficar mais áspera. Depois que lixou, se você quer deixar a peça bem lisa, você pode usar pincel de pelo. Tá. Porque se eu usar direto, a primeira mão, o pincel de pelo, desgasta todo o pincel de pelo e o pincel de pelo é mais caro. Sim. E aí, ela é macia. Então, as últimas camadas, né, vai ficar bem lisinho, né? Mamico, muita gente tem dúvida também sobre qual verniz utilizar. Qual que você indica? Eu indico pra decopagem o verniz acrílico brilhante da Acrylex, porque eu adoro o brilho, né? Mas quem tem pessoas que gostam fosco, existe o fosco. E também tem o verniz spray prateado, que é legal pra scrap decor, porque tem no papel, né? Então, fortalece o papel, principalmente quando a gente faz flores, né, que fica aquele relevo. Ou mesmo o 3D, né? Daí é legal o verniz spray prateado da Tock Green. Então, tá aí a dica da Mamico. Dica de quem entende, hein? De quem tem muita experiência. Quantos anos aí no artesanato, Mamico? 32 anos. Então, pra você que curtiu esse vídeo, o que tem que fazer, Mamico? Tem que curtir o vídeo, né? Tem que clicar em curtir aqui embaixo. Deixe seu comentário, mande sua sugestão de dicas, o que você quer ver aqui no nosso canal. Certo, Mamico? Certo. Muito obrigado, adorei essa dica, hein? Obrigada, pessoal. Muita gente vai começar a fazer aí a decupagem, a pintura no MDF. Ainda mais aproveitando essa linha nova que vem chegando aí, né? Com certeza. E logo mais a Mamico tá de volta no nosso canal com muitas novidades. Toda semana tem vídeo novo. Se inscreva, hein? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí